Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito G-Russo, não dá, não dá, não dá Eu convoquei os melhores jogadores Pra fazer parte do time Que o nosso bonde vai entrar em cena Revisei até os piores palpites Assim que eu botei minha equipe Não tinha como assim, nada problema Então vai, vai, muita fé no pai Vai, que o inimigo cai Ai, 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 ai E o resto eu corro atrás Só quero saúde e paz Ai, 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 ai G-Russo Então vai, vai, muita fé no pai Vai, vai, que o inimigo cai Ai, 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 ai E o resto eu corro atrás Só quero saúde e paz Ai, 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 ai Ai, 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 ai G-Russo, não dá, não dá, não dá, não dá Convoquei os melhores jogadores Pra fazer parte do time Que o nosso bonde vai entrar em cena Revisei até os piores palpites Revisei até os piores palpites E assim que eu botei minha equipe Não tinha como assim, nada problema Então vai, vai, muita fé no pai Vai, que o inimigo cai Ai, 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 ai Que o resto eu corro atrás Só quero saúde e paz Ai, 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 ai G-Russo, não dá, não dá, não dá Ai, 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 ai